Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de SnowRunner para o canal. E aí pessoal, olha ali ó, ó o preguiça ali, é só a gente ficar parado com o caminhão, ó, o bonequinho dorme lá, né? Ó, mexendo na direção, acordou, tá espertão, né? Ô malandro. Vídeo de hoje, né pessoal, a gente vai usar o Bandit aqui pra gente tá fazendo um contrato, que é esse aqui da Petrolífera Taiga, né? Mineração de Dados. A mina abandonada da região foi usada, uma época, como local de testes de tecnologia experimental, de mineração. Embora a tecnologia agora seja obsoleta, as autoridades daqui ainda querem dar uma olhada nos documentos trancados lá dentro, né? A gente tem que pegar o implemento de serviço, aquele que tá aqui embaixo, ó, e tá entregando lá nas minas abandonadas, né? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer, né pessoal, chegar ali naquele implemento ali embaixo. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Demarcar o caminho aqui, pra gente tá chegando lá e pegando o implemento, né? Já pedindo, né pessoal, deixa o like aí, deixa um comentário, né? E se não for inscrito no canal, tá chegando aí agora, se inscreve aí, dá aquele apoio pra nós, né? Tá ajudando aí o canal aí a desenvolver cada vez mais, né? Está crescendo cada dia mais. Vamos lá, né? Mais de 2.500 inscritos. Com a ajuda de vocês a gente vai bater os 3.000, né? Tamo longe aí da marca aí dos 10.000, né? A meta de 10.000 inscritos que a gente tem. Que as nossas metas a gente vai multiplicando por 10, né? Primeira meta era 100 inscritos, batemos. 1.000 inscritos, batemos, né? E agora estamos em busca aí dos 10.000 inscritos. Ultimamente tá bem devagar aí esse crescimento, né? Mas, vamos lá. Aos poucos a gente vai chegando lá. Beleza, vem o caminho aqui que a gente vai estar passando. Na verdade é do lado dessa pedra aqui. Você tem que cuidar pra não tombar o bandite, né? Bandite pra tombar é fácil também. Então vamos devagarinho, sem pressa, né pessoal? O percurso não parece ser longo, né? A maioria das tarefas que a gente tem ali é de consertar caminhão e tudo mais, né? Vou ter que botar, ou pegar um implemento de serviço, né? Vou estar fazendo isso e trazer até aqui, provavelmente. Ou um caminhãozinho com implemento de serviços, né? A gente usa outro aí pra estar rebocando e tal. Vamos ver. Devagar, devagar. Dá pra passar reto aqui, será? Dá de boa, né? Eu ia fazer a volta ali pela frente, mas... Sem necessidade. Tá ali já, ó. Um implemento que a gente tem que levar. E olha a besteira que eu vou fazendo, né? Segura, segura. Não faz besteira. Dá uma ré. Devagarinho. Tem pra que fazer besteira. Ali a gente tem que entrar de ré, né? Tá pegando o implemento. Tá complicado ali. Straight que é uma beleza. Será que eu consigo entrar lá? Além que, a princípio, eu não preciso conseguir entrar, né? Só tô conseguindo manobrar errado aqui agora. Se eu tocar o guincho lá, conseguir pegar e puxar ele pra fora... Ótimo, né? O que eu preciso tá fazendo? Tá falando que eu tô botando ele virar e não vira. Ele passa aqui, será? Ou eu tenho que pegar por lá? Tá pegando no lugar errado, né? Isso ali é que tem que pegar, ó. Na pontinha lá do... Tá vendo que eu acho que não passa por ali, hein? Sem chance. Larga isso aí logo. Antes que eu faço a besteira. Eu tenho que pegar por lá, eu acho. Tá vendo que agora eu puxei um pouco pra frente, né? Essa besteira de puxar um pouco pra frente ali, que vai atrapalhar isso agora. Vamos derré aqui mesmo. Também dá pra passar dentro d'água aqui com o bandite aqui. Também não é muito certo o local que eu tenho que pegar também, não. Caraca, mas onde tá esse negócio, né? Tem que vir lá por cima lá pra tentar pegar ele? Também não. Segura. Não. Assim eu vou tombar o negócio, né? Ah, eu vou tombar ele, mas eu consigo desvirar ele, né? Beleza, olha aí. Sem querer. Deu certo ainda. Segura, segura. Consegui tirar o negócio lá de dentro, aí agora eu tombo o caminhão aqui, aí dá certo, né? Tá longe demais, pô, tô em cima do, tá porém que ali eu não posso dar ré. Beleza, queria ver se ia dizer que tava longe demais ainda, né? Agora a gente tem que levar isso aí. Deixa eu demarcar o caminho aqui, né pessoal, que a gente vai fazer. E aí eu volto aí com o vídeo pra vocês. E aí pessoal, já demarquei o caminho, tá? A princípio, né pessoal, eu quero voltar por aqui, ó. Que aí se eu conseguir pegar essa estradinha aqui, pra gente tá chegando por aqui, tá? A princípio esse é o caminho. Só que o primeiro desafio agora, além que o implemento agora segura, né? O caminhão um pouco mais ali, de ele não tombar. O primeiro desafio era manobrar aqui, ó. Agora o implemento dá uma segurada ali na gente. Beleza, ia tá levando esse implemento de serviço agora. Vamos ver se ele vai ter força pra subir aqui, ó. O bandite. Acho que vai, né, com essas rodas aí. Vai subir até de boa, eu acho. De boa, de boa não, né? Tá sofrendo um pouco. Não me lembro como é que é as estradas ali. Não, não, não. Faça besteira. Eu não posso tombar ele. Caraca, por aqui. Enganchou ali, né? Assim, ó. Segura aí, implemento. Segurou o bandite. Não deixa ele tombar, não. Se tivesse sem implemento ali, a gente já tinha tombado ali, já. Isso era certo, né? Tombamento já tinha... Tinha rolado. O bandite é que nem o scout, né, pessoal? O batedor aquele lá. Bota um implemento atrás ali, que segura ele. Ainda mais eu com esse tanque de combustível aqui, que torna ele mais alto, né? Vamos dizer. E aí, com isso aí, facilita mais ainda, né? Pra tá tombando. Beleza. A estradinha. Chegamos. Chegamos na estradinha aqui, pelo menos, ó. Beleza. Acelera. Show, né? Caraca, ó. Ó o raio de fazer curva dele. Beleza. Agora é só cuidar, né? Só ir tomando cuidado pra gente terminar mais esse contrato. No princípio, a gente tem mais um contrato pra fazer só. Agora, provavelmente, a gente vai tá fazendo ali com o P12. Depois a gente tem que ver o que que eu vou fazer, né? Se eu vou trazer um implemento de serviço. Se eu trago um caminhão ali com... Que é uma carroceria ali, né? Serviços. Pra tá consertando esses caminhões. A gente tem que consertar. Tem dois caminhões, ó. Pra consertar. Né? Um batedor. A gente tem que consertar e levar até um local, né? A gente tem que consertar primeiro. Pra depois mostrar o local que a gente tem que tá... Se tá levando. A gente tem que fazer primeiro o conserto. Pra depois a gente levar até um local. Beleza. De boa que é a esquerda agora. Daria pra tentar subir reto por lá? Daria, né? Mas eu acho que eu vou ir pela estrada mesmo. Não vou... Me arriscar e acabar fazendo alguma... Alguma besteira, né? Conseguimos tirar daquele canto lá. Ainda acabou dando certo. Ainda que eu puxei... Ele caiu em pézinho, né? Tomou e caiu em pé pra gente tá atirando ele de lá. Implemento. Só engatamos ali atrás e já era. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Reabastecer aqui, ó. O bandite logo. Daqui a pouco não tem que parar ali no meio de um atoleiro, sei lá. O caminhão dá aquela afundada aí pra sair, né? Já dá um pouco mais de trabalho. Beleza. Tem que ver se tem melhorias aqui nesse mapa que a gente tá pegando ainda. Melhoria escondida, né? Ainda faltam três melhorias pra gente tá pegando. Uma eu sei onde é que tá. Falta mais duas aí pra tá achando. Agora tem que descobrir em que mapa que tá essas melhorias. Pra gente deixar 100%, né, pessoal? Aqui a Rússia aí pra gente partir pra... Pros outros mapas. Beleza. Show de bola. Tranquilinha. Aqui à esquerda agora. Dá uma ré aqui pra manobrar. Beleza. Quase chegando, eu acho. Falta pouco aqui pra gente chegar e... Concluir mais esse contrato. Vamos ver qual é a porcentagem que tá a Rússia aqui. Provavelmente já passamos dos 80%, né? Isso é certo. Tá quase aí nos 90%. Inclinação desse terreno. Segura, segura. Caraca, achei que ia tombar, mas tá querendo tombar. Eu falo, olha a inclinação do terreno e sai acelerando, né? Caraca. Caraca. Chega logo lá. Tá tão pertinho. Aqui, um dos caminhões aqui que a gente tem que tá consertando. Que é um estepe, né? Esse aqui é um estepe, o nome desse caminhão aqui, se eu não me engano, né? Beleza. Só passar reto aqui por ele. Bora, bandite. O local da entrega já é aqui na frente, já. Bola chegando aqui. Beleza, né? Consegui chegar. Bom trabalho. A mina está sendo liberada neste exato momento. E com sorte, os documentos que estiveram lá ainda poderão ser aproveitados. Obrigado pela ajuda. 340 de experiência, 3.300 de pagamento, né, pessoal? Conseguimos aí completar aí o contrato. Quase tombei aqui na chegada. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá 92%. Já falta 8% só pra gente tá concluindo, né? Aqui, missões concluídas. 71 de 78. Faltam 7. 7 pra gente concluir aquelas 3 melhorias, né? É o que falta pra gente tá completando aqui a Rússia, né? Mas é isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooooooi!